Oi gente, mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu vou jogar um jogo chamado Shooteroo. Shooteroo, eu não sei como é isso, não anuncia, é, mas é, tap to start. Vambora ver como é que é. Ah, é tipo aqueles jogos antigos, de tiro. Eu nem lembro o nome daqueles jogos antigos, mas era aqueles jogos antigos de tiringo na vinha. Isso, é que mata? Eu acho que sim, aí eu tenho que desviar das balas. Tá, é a primeira fase. Double, tá, tiro duplo. Uh, bem melhor. Olha que susto, achava que aquilo era um tiro. Aquele bicho roxinho, ele corre até mim, ele vai até mim correndo. Ataque speed up, ataque up. Vou de HP. Boa. Eu nem precisava de HP, mas peguei, né. Vambora, cadê? Esse bicho vai morrer. O bicho não morre, tá. Tem que prestar atenção, mas não tira os que ele atira. Aí. Perfeito, mano. Ô, tá muito fácil. Quando que eles vão deixar a bullet up? Ih, balas fortes agora. Ih. Nossa, agora é a bola topzera, mano. Agora é a segunda wave, né. Cadê? Ah, tá. Wave 6. Esse azul só dá um tiro, mano. Só dá um tiro, cara. É o maior fácil de desviar. É mais fácil do que o roxo, mano. Tá muito easy, velho. Um ataque speed up, mano. Tipo, vai mais rápido o meu ataque. Nossa, muito mais fácil. Meu Deus. Vou acabar com tudo. Easy. Easy. Meu Deus. Eu quero muito gravar muito vídeo desse jogo, velho. Esse jogo é muito legal, velho. Mó da hora, mano. Eu tenho certeza que eu vou vencer tanto nesse jogo que eu vou zerar o jogo e não vou ter mais o que fazer, mano. Meu Deus. O ruim é que é muito fácil, mano. Vamos de focus, mano. Nossa, que droga. É boas, é boas. Caramba. Ai, que droga. Ufa. Nossa, o manjo é boas, velho. Que isso, mano? Você está pronto para ganhar, tipo, receber a sua galáxia? Você ganhou um presente de Angel. Com quatro, ao invés de A. Dark Desire. Ah, não. Agora que eu vi uma coisa, mano. Esse é aquele tipo de jogo de energia. Sim. Meu Deus. Nossa, mano. E podia ser um jogo tão legal, mas eles estragam o jogo dessa forma, mano. Mano, então eu vou jogar até acabar minhas energias. O que? O que? Eu perco tudo? Acho que eu perco tudo e tenho que pegar tudo de novo. Todas as minhas melhorias. Nossa, mas é muito easy os primeiros me livros. Gatling. O que que é isso? É três? Nossa! Tipo, ele vai em lugares diferentes. É como se fosse uma mitralhadora. É, uma mitralhadora. Loco, louco, 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 louco. Muito easy. Muito. Dark Speed Jump e um Bullet Jump. Atira mais... Atira mais balas. Meu Deus, mas isso aqui é muito easy, velho. Eu não perdi um de vida. Um... Agora já que tô começando a ter waves. O que que acontece se eu deixar o roxo vir até mim? Ele me mata? Eu não sei, não. Porque o roxo, eu acho que ele meio que vai correndo até mim, mano. Vamos ver. Ih, é boas. Raiva, mano. Nossa, ele vai morrer. Ai. Ai, meu Deus. Tô desviando de tudo. Ai. Toma. Nossa, que dor. Toma. Deixa eu pegar essa rio aqui. E o que que tem aqui? Fiquei azul. Wave 6. Ainda tenho mais wave. Caramba, velho. Ah, mas é muito easy. O que que é isso? Tem meteoro, velho. Agora tem os meteoros, velho. Acabou. O nível. Tem os meteoros que ficam parecidos. Oh, jogo louco, mano. Attack up. Droga. Droga. Ai, é décimo até a hora que eu tô falando. Essa coisa branca aí. Ele dá um aviso. Wave 8, né? Ai, tem roxo e azul agora. Easy. Muito facinho demais. Pegar esse rio aqui. E tem mais um aqui. E toma. Acabou. Deixa eu até fazer uma dancinha aqui. Tá muito fácil. Eu não sei se é normal isso, mas tá muito fácil. Uma HP up, né? Dá mais, tipo, mais vida. Ih, é boss. Ah, não, não, não. Attack speed up. Não dá attack speed up, mano. Ah, agora eu achei que foi ou não é? É, 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 sim. Nossa! Ah, mas é mais fácil do que eu achava. Não, não, não. Nossa! Vem aqui. Toma, otário. Acabei com ele. Nossa, clear. Muito easy. Tá muito fácil. Vamos morrer. Nossa, agora tem amarelo. O que a amarela faz? Ah, a amarela dá uns tirozinhos. Ó, tá vendo? Ele dá esses tirinhos aí. É facinho. Está aqui. Opa, meu amigo. Tomou, mano. Vamos ver o quê? O quê? Vamos pra tosse. Esse daqui é mais forte. Ah, tá. Ih, tem meteoro vindo. Opa. Eu não sei. Esse meteoro não atrapalha nada, mano. Vamos, bullet chips. Esse meteoro não está atrapalhando nada. O que é isso? Nossa, muita coisa. Meu Deus. Olha o que eu faço. Ai, que droga. Eu levei dano? É muito ruim essas coisas de... Você precisar de, tipo, energia, assim. É uma triste isso. Ai, meteoro. Só depois que eu vejo. Quanto de energia eu estou, mano? Nossa, tem 25 waves, mano. Vamos critical damage. Vai dar mais dano. É, é boss, é boss, é boss. É o boss verde, mano. Minha cor favorita, velho. Esse quadrado vai ficar me seguindo. Droga. Tem dois agora? Ih, é complicado. É complicadinho. Não tem dois? Meu Deus. Não dá dano dano? Ah, tá. Ele tem um escudo por alguns minutos. Então eu tenho que aproveitar o máximo possível. Enquanto ele está sem. Eu estou levando muito dano. Droga. Ai. 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 Não adianta tirar aqui. Aqui é só concentra em desviar. Tá. Agora atira. Bastante. Atira até você achar que ele morreu. Isso, Arthur. Boa, mano. Perfeito. Deu. Eu tenho o chefão, mano. Se bem que eu queria chegar até o EV25, mas acho que não vai dar tempo nesse vídeo. Meteoro em 3, 2, 1 e pronto. Muito facinho, mano. Essa nave pequena é muito fácil. Eu estou sentindo que eu vou viciar muito nesse jogo. Se tivesse mais energia, eu acho que eu nunca mais ia parar de jogar esse jogo. É incrível, mano. É muito bom, mano. Protected, mano. Agora eu tenho o escudo protetor? Não. Entendi. Para que isso serve? Ai. Que dor, mano. Ai, isso aqui. Mano, eu me confundo um pouco. Às vezes eu acho que o XP é tiro, mano. Aí eu desvio do XP, mano. Das moedinhas. Não, é das moedinhas que aparecem. Aí eu desvio achando que eu vou matar. Tá, Angel. More healing. Ah, vamos dar mais heal, né? Nossa, mais chefão, meu negócio. Meu Deus do céu, tá. Nossa. Nossa, tá. Desvia. Cautela. Ai. É muito rápido essas bolinhas, velho. Tá, tinha que desviar essas bolinhas. Essas facas é facinho. Mas essas bolinhas é difícil. Ai. Opa, meu amigo. Easy. Tenho certeza que o chefão da Wave 25 vai ser muito difícil, mano. Bora, fogos. Tá, easy. Não vai levar nenhum dano aqui, quer ver? Não vai levar nenhum dano. Mano, como que eu vou pegar mais modificação, mano? Porque eu preciso. Tô com pouca vida. Pera, eu só perco energia se eu morro? Nossa, se for assim é perfeito. Meu Deus do céu. Meteora muito grande. Gigante, velho. Ai, droga. Ela me deu dano? Ela não me deu. Sorte demais. Clear. Ufa. Nossa, se tem rio. Tem rio? Não. Tá, então vamos dar speed up. Tá, eu preciso de rio, cara. Onde é que eu vou achar rio, mano? Tá. Meteora grande. Meu Deus. Ai, esses amarelos são chatos, hein. Essas amarelinhas são chatinhas, hein. Não, vídeo. Nossa, eu preciso de rio. Tá, dane-se, vou ver o vídeo. Eu volto quando o vídeo acabar. Aí, assisti o anúncio. Voltei à vida. Mano, esses rostinhos são mais chatos, velho. Eu vou focar nos rostinhos, mano. Esses rostinhos, velho. Eles não atiram em você. Porque o tiro é fácil de desviar. Eles vão até você. E quando eles tocam em você, você morre. Não, você não morre, mas você leva bastante dano. Ih, chefão. Certeza que agora é chefão. Vamos na critical strike. Pra acabar com esse chefão, mano. É, nossa. Chefão azul. Tá. Droga, droga. O que ele tá fazendo? O que é isso? Eu não entendi. Mano, eu vou reviver. Eu vou refazer a fase. Tem como? Nossa, mano. Nossa, eu ganhei muita coisa, velho. Não entendi. Eu morri. Acontece. Tá, mas como é que... Deixa eu ver. Eu reinicio todas as waves. Ah, tá. Gente, não dá assim não, mano. Nossa, que triste, mano. Quando você morre, você volta todas as waves, mano. Eu não sabia disso. Se eu soubesse, eu apertava vídeo, mano. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse vídeo eu joguei esse shooter. Espero que tenham gostado. É bem legal o joguinho. Eu gostei. Se vocês gostaram, é isso. Até o próximo vídeo aqui no canal. E tchau. Tchau. Tchau.